Outlast Bem-vindos ao Outlast Esta vai ser a parte 1 Começamos com isto Outlast Contains Intenses Bios War Graphic Sexual Content Unstrong Ledger Please enjoy Praticamente Tem muita violência Pode ter contínuo sexual Ei por aí fora Nada de mais Nada de mais Vou fazer login agora Vou começar O que é que está a dizer? Estamos ao errado por si não O que é que está a dizer? Estamos ao errado por si não Não precisamos Para os movimentos Voz Olhe 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 Monte Massif Asil Ali para o Sida, ali para onde é ir nos 0 Pronto, vamos ir Vamos ligar-o cá, para a bateria Apenha isso Para fazer isso rápido Eles precisam de monitorar Se quiserem podem pausar Youtube para ler Pelo que eu percebi, alguém mandou-nos esta fax Ou email Para nós virmos investigar isto Estava com problemas ou experiências com o sono Com os sonhos Estava a fazer experiências com os sonhos Objetivos Objetivos N Já, para o próximo Não está Não está O teste � Chrome 4. Shift, por sinal. A câmera no botão direito. O que é que é o museu? Start feeling sick just looking at this place. Monte Massive Asilion Shutdown. Amid scandal. O que é que é que é? Opened by Markov Psicatric System in the... Under the... Right of charity organization. Vem pa... pausar. Estou a ler inglês porque vou dizer para portugués. Para cá para o plural mais. E pessoalmente. Até senta-me bem. No inglês. Boa! Isto é militar. Já tinha provas. Os militares tiveram aqui. Um hospital psiquiátrico. Monte Massive Asilio. E aí? Não abres. Não abres. Não abres. Não abres. Não abres. Não abres. Estou a agachar. Buu... Que grande chau chui. Uh, ai. Ali a porta. Não. Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caio! O que é isso? 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 Onde é que eu estou? Será que... O que é isso? Isto ficou muito escuro de repente. Não pervia. Tal acontecimento. Olha. Uma lareja. Será que é que há alguma coisa? O que é que eu tenho com a cabeça? O que é isso? 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 Vamos lá para ver. O que é isso? É isso? O que é isso? É suposto ser uma hospital psiquiátrica. Aquele ar iniciando melhor. Não. Ah sim. Aqui é um quarto, vamos investigar isto. Tem muita luz, não é preciso de uma altura. Queixo. 4. Ah, depois. Ah, 3 de 10. Máximo 10 baterias. Acho que é muito difícil que isto não gaste a ver. Vamos chegar a 10. Aqui mais alguma coisa. Foi resolvido. Não consigo ver o que diz além. Não importa. Continuando. Um extintor. Não há para apagar. Ui. Telefonio. Não. Estes sonhos. Oh. Ah. Não. Não há para apagar. Um exilado. Um exilado. Não dá, também não dá para eu ler isto. Como lá pensasse que está ali? Também não há alguma coisa escrita. Ao menos não. Não fecha-se a porta na cara. Vamos continuar. Apanhei-se. Acho que... Sangue. Acho que posso ir aqui. Tem jeito de gravar. Fugiu. O que será? Não. Não concordo. Ache. Mas... Supondo que estás aqui. Isto aqui é uma mulher. Não. Descara-se. Outro. Olha que a mulher que anda. É um tomate. Outro hombro. Suponho. São do arro. Não, não se arrega realmente. O que é isto? Mais um. Sem cabra-se. Desculpe, senão cabra-se. Ficar sem bateria. Não, não. Sai, sai. O que é isto? Oh. Eles nos mataram. Ah. Toma ai. Mas que tal? Você não pode lutar. Você tem que esconder. Você pode deslocar as portas principais. Do controle de segurança. Ah. Ah. Você tem que sair deste lugar. Você tem que sair deste lugar terrível. Mas o meu caso é querer ser para cá um pouco. Agora parece que está morto. Vamos lá. Puxamos aqui. Ah. Melhor de ir. Oh, não. Está. Olha. Eu vou elaborar a mão aqui com os piscais, mas com isto é só algo tão bem. Puseram-me uma mão na... Já, já não tenho vontade de utilizar aquilo. É melhor... É melhor ir. Andou com a minha volta. Parece que era suposto seguir alguma coisa, não? Assim ele percebeu que está atrás. Ah, para andar com o outro. Ah, vou gravar isto. Este quadro é esta manção extasiada. Vamos ter que nos apertar para passar por aqui. Opa! O que é isto? Ok, onde aí? Ah, enfim... Ah, se parece acontecer aquilo. Pois. E quem é você, então? Este é outro. Será que ele também me levanta com o homem? Eu... Eu vejo... O Deus, que me enviou um apóstolo. Este não apareceu para mim. Você tem uma chamada. Não é por cima a falar. É possível? Pois. Deve ter a cabeça lá em cima. Vê. Estão as bordas. Morfoc... 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 E depois... Ok, até começou a ti. O pescoço. Os olhos pretos. Vou dar a querer arrancar um dos. Podem ler para usar o YouTube. Eu depois acabo por ler depois. Vou começar um pouco a responsável. Eu leio por meias palavras. Mas se quiserem pausar a página. Pausar no YouTube. Para ler. Não quero ir para ali. Vamos gravar esta mensagem. Proclaim... The Gosh... Well... Ahn? O vidro. Já que foi usado algum vidro para cortar a cabeça. O que é aquilo? E aí? Os tripas. Não. 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 A bateria. É realmente necessária. Folha? Onde é que estou a olhar? Alguém deu... cabeçada neste vidro? O parecia a porta que bateu? Realmente veio a porta. Por que é que eles matam gajos na casa do baio sempre? Bem, esta parte vai ficar por aqui.